Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Mestre, sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que eu não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso calmar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso calmar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso calmar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Mestre, esse nome toda língua confessará Mestre, céus e terra se próximam pra te adorar O presente que Deus enviou pra cada um de nós Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz Eu posso calmar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso calmar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso calmar Mestre, vem me ajudar Eu acredito, buda Eu acredito, eu não vou naufragar 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 Só porque estás comigo eu posso calmar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem, vem me ajudar Oh, mestre, vem, oh, mestre, vem me ajudar Gabriela Rocha, vamos aplaudir! Interpretação! Linda interpretação, nossa! Amém! Difícil vai ser eu cantar de novo essa música depois dessa Coisa linda, Gabriela Ai, Raul, tô muito feliz Poxa, essa música tem uma letra assim, impressionante Porque ela diz exatamente isso Não se preocupe O Senhor está no teu barco Muitas vezes a gente passa por tantas coisas, Raul, difíceis Que parece que o nosso barco vai afundar literalmente E a gente esquece que o nosso Deus, o nosso Jesus Ele tá do nosso lado Ele só tá esperando o nosso clamor Eu quero dizer pra você que está aí na sua casa Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade Ou você esteja num hospital Creia no Deus em quem eu sirvo Creia no Deus Todo-Poderoso Que é fiel pra te salvar Que é fiel pra te salvar Que é fiel pra te curar Ele está pronto, esperando o teu clamor Então clame ao Senhor de todo o teu coração Que ele vai estar ouvindo Em nome de Jesus Amém! 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 Amém!